Com quase 30 anos de existência, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, atua em prol do setor agropecuário, seja controlando preços, armazenando e estimando a produção, com foco na segurança alimentar. A gente tem, por exemplo, a gente lista o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um grande programa que a gente atua desde 2003. Nós temos também o Programa de Subvenção aos Extrativistas, a PGPM Bio. Temos o PROVEB, que é o Programa de Milho Balcão, vendendo milho fracionado para pequenos pecuaristas no Brasil inteiro. Nós temos a distribuição de cestas, que vão para indígenas, quilombolas. Isso é uma ação conjunta com o Ministério da Cidadania. Então, basicamente, são essas grandes linhas mestres de atuação. A empresa pública atua de maneira estratégica, realizando levantamento de formações para a construção de linhas de atuação, tanto dos agentes públicos quanto do produtor, no sentido de promover a agricultura. A Conab é uma garantia para o produtor. Então, em momentos em que ele tem alguma dificuldade de acesso ao mercado, a Conab pode atuar garantindo uma parcela das suas vendas, independente da condição de mercado. Claro, tem que ter qualidade do produto, mas a Conab pode suportar, pode ajudar que o produtor atravesse esses momentos e dê um passo adiante. Dentre os papéis da Companhia Nacional de Abastecimento, está o de garantir o abastecimento de alimentos e renda ao produtor, criando estratégias para a execução de políticas públicas do governo federal. A Conab está presente em todos os estados e no DF, posicionada em seus escritórios, de modo a ficar mais próximo do produtor. A Conab, aqui na nossa regional, ela cobre o Distrito Federal e os municípios da RID, da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Aqui nós temos a parceria com tanto a Secretaria de Agricultura dos estados de Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal, bem como as EMATERs. Essas entidades, aliadas também às federações de agricultura, elas nos aproximam dos produtores, do qual também nós temos contatos. Aqui na região, para a parte de safra e custo de produção, além desses órgãos públicos, contamos com a rede de informantes e a iniciativa privada, para a coleta das informações, visitas no campo, a aferição dos números de produção, para que seja feito o levantamento de safra. E no caso da agricultura familiar, contamos com os órgãos públicos e também as associações cooperativas, nos quais nós as visitamos, conhecemos, fazemos a divulgação das chamadas públicas, para que essas possam participar dos programas governamentais. A Conab, com seus diversos programas, tem feito diferença na vida de muitos produtores. O programa de vendas de balcão da Conab ajuda a gente, que ajuda a baratear bastante o custo da gente aqui, para a gente estar comprando um milho bem mais em conta, para a gente estar fazendo a ração das nossas galinhas, e ajuda a melhorar bastante o nosso preço, o nosso preço final, para vender o nosso produto. A Conab tem ajudado na base total do que a gente produz aqui, como motor para irrigação, incluindo a alimentação da gente também. O projeto Conab, para a gente, que começou ano passado, em 2019, com o projeto PA Conab, e esse projeto ajudou 90% aqui, porque a gente tem outras formas de vendas, mas com o dinheiro do Conab, vindo para nos ajudar, eu consegui investir em algumas coisas aqui dentro, ano passado. Chegou esse Penaime Mulher, então já foi uma ajuda para nós. Ali mesmo, tem o mesmo limão, estava se perdendo, muita coisa, muita fruta, muito mamão. E agora, como chegou esse programa, foi assim, já deu uma diferença no orçamento da família. E agora, como chegou esse programa, foi assim, já deu uma diferença no orçamento da família.